E aí jovens, é aqui que fala, é o Tio Sam e hoje vamos começar um VEDA, que é aquele programinha nosso que vocês ano passado falaram que gostaram pra caramba, o Vlog Everyday April, só que a gente tá começando isso um pouco atrasado, eu não sei se eu vou conseguir te dar episódios aí anteriores, mas a questão é que em março eu fiz coisas interessantes, no final de abril também vai ter coisas interessantes, então eu pensei que seria melhor fazer o VEDA agora mesmo, em abril, do que deixar pra fazer em agosto, então a gente já sai um pouquinho aí errado, e o que vai acontecer? Eu fiz uma viagem agora em março pra França, onde foi muito legal, passei praticamente o mês inteiro lá, trabalhando, reformando uma casa e foi uma oportunidade muito legal, então eu pretendo compartilhar isso com vocês no VEDA, só que eu não vloguei lá, Então eu vou contar pra vocês uma história aqui durante esses VEDAS, basicamente como foi a minha viagem, provavelmente os primeiros episódios do VEDA sejam sobre isso, e depois as coisas que vocês quiserem saber, a gente pode ir colocando aqui nos VEDAS aí, daí pra frente, tá? Eu não gravo vídeo tem praticamente um mês, eu acho, então esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, eu devo estar bem... sei lá, eu tô travado, cara, eu não vou conseguir gravar esses negócios direito assim, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Bom, a viagem pra França, ela foi... começou de uma forma bem interessante, eu tinha que fazer uma escala em Madri, e quando eu cheguei em Madri, a minha mala já foi presa ali, os negócios foram tudo presos, os caras olhou pra mim, não sei se é por causa do pierce, foi por isso que você tirou o pierce então, tio Sam? Não, eu tirei o pierce porque um dia eu cheguei aqui de viagem, passei a mão assim no nariz, de repente a bolinha caiu, eu nunca mais achei a bolinha, e é isso aí, se você quiser ofertar um pierce aí, manda o pierce pra caixa postal, é nóis, tô precisando, perdi a bolinha do meu e perdi o meu pierce. Bom, lá na Espanha, cara, aconteceu um negócio que eu não recomendo pra ninguém, eu simplesmente fui parado, sabe quando você vai na alfândega, cara, você vai na polícia ali do negócio, e você fica tipo de boa ali na imigração, né cara? O nome correto é na imigração, você vai passar na imigração e você tá de boa ali, pá, aí de repente você vê os policiais, e aí eles olham pro seu passaporte, olha pra você, e você tá acostumado a fazer algumas viagens internacionais, e você segue a vida e fala assim, ufa, não teve problema comigo, mas tem um dia que o cara pega e fala pra você, uh-uh, mal pra você, hein, você não vai passar não, pode vir pra cá, vai lá e espera. E aí eu peguei e falei assim, caramba, que da hora, mano, a polícia me parou, a imigração me parou, acabou a viagem, né, já cheguei na Espanha, da Espanha, agora eu volto pro Brasil humildemente, imigração me parou, tá tranquilo. Aí, chegando lá, a moça chega humildemente e fala assim, é, olha, vocês vão ter uma segunda chance de entrevista, sabe como que foi minha entrevista? Minha entrevista foi assim, ó, que dia que você vai, tal, o que que você vai fazer lá? Ah, eu vou pra casa de uma amiga minha ajudar ela a reformar a casa dela. Mas é trabalho? Como é que é? Cadê sua licença de trabalho? Cadê seu convite pra casa dela? Não, tem nada disso não, vou passar uns dias lá na casa dela, ela tá oferecendo a casa dela, vou ficar lá, vou dormir lá e tal. Aí ele, não, mas que dia que você volta? Ah, o Brasil me deu isso aqui, ó, minha passagem de volta tá marcado pra esse dia aqui. Não, mas você só tem esse papel? Você não tem nada? Você não tem uma carta de recomendação? Você não tem um negócio de trabalho, meu filho? Tá ruim pra você, pode ir pra lá, não vai entrar não. Aí, começou assim. Aí, a moça chegou humildemente e falou, e aí, galerinha, tranquilo? Bom, queria falar pra vocês que vocês vão ter uma segunda oportunidade de entrevista e quem não passar nessa segunda entrevista, vocês vão ser deportados de volta pro seu país, tudo bem? Aí, já ficou aquela coisa maravilhosa, né? Recebi aquele papel histórico, acho que eu vou até enquadrar, porque foi um dos momentos mais legais, eu fiquei apavorado e tudo mais, mas isso serviu pra contar a história pra vocês. Bom, basicamente, cara, vá sempre com um monte de paixinho, um monte de coisa regulamentada. Eu sabia que a data da passagem de volta, ela era extremamente necessária e eu tinha ela. Porém, como eram três semanas depois, o pessoal da Air Europa, que foi por onde eu viajei, aqui no Brasil mesmo, que eles me deram um papelzinho muito fuleiro. Porque o pessoal lá da Espanha olhou pra esse papel fuleiro e falou assim, esse negócio aqui não vale, mas assim, não vale mais ou menos. Depois eu descobri que esse policial, ele tava bem grilado, assim, sabe? Não tava num dia muito bom. Ele queria dar uma ferrada em alguém e ele escolheu eu, por algum motivo. Sei lá, deixa ele me escolher. Eu fui escolhido, cara. Eu sou escolhido. Aí, a policial chegou lá, depois de duas horas eu fui atendido, esperando na fila, a moça chegou, conversou comigo. E aí, ela virou pra mim e falou, por que que você tá aqui? Não, pra mim tá tudo certo. Seu passaporte tá tudo certo, sua viagem de volta tá tudo certo. Eu não entendi por que que te encaminharam aqui, não. Tem hora que eles fazem esse tipo de coisa mesmo, viu, meu brother? Então, você me desculpa aí. Pode ir embora, pode seguir sua vida feliz. Aí, a gente já trocou um papo ali, porque eu falei pra ela, pô, que bom, tava 12 horas aqui na Espanha, né? Tava sozinho. Pelo menos fiz amizade com o pessoal da polícia aí, com os coreanos. Vi um pessoal desesperando. Mano, eu tava tranquilo, mas eu desesperei na hora que eu vi uma mulher de idade. A mulher, tipo, tinha a idade da minha mãe, assim, a moça tinha uns cinquenta e tantos anos. E ela começou a desesperar. E ela começou a falar, o meu avô é daqui tanto tempo, eu não posso. Eu preciso que alguém olhe isso agora, tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Eu preciso que alguém olhe meu negócio agora, eu preciso que... E aí, mano, o policial, eu não lembro como é que ele falou, mas ele foi tão nervoso. Ele virou pra moça e falou assim, em espanhol, aquele negócio bem bravo. Ele, tipo, segurando, ela falou, mas senhora, é o seguinte, a senhora tá em outro país, a senhora tá falando com a polícia, se a senhora não quiser ser presa, entendeu? A senhora fica quieta, para de ficar lá, porque é aquele trem do brasileiro, né? É, moça, não, meu avô é daqui a pouquinho, tal, jeitinho, meu, tem lugar que você tem que baixar aí, né? A crista aí, e dar uma reconhecida aí, né? Ser mais humilde. E aí, foi isso aí que rolou. Esse primeiro dia foi muito emocionante da viagem. Eu fui liberar da moça própria policial, me falou um monte de ponto turístico pra eu ir. Ela perguntou, que ponto turístico você quer ir? Eu fui humilde, né? Falei, ah, Santiago Bernabéu, né? Vamos Santiago Bernabéu ali, Real Madrid, Cristiano Panal, denóis, vamos conhecer o estádio. Aí, depois, ela me passou outros pontos turísticos, eu fui em todos, consegui em todos, dei um rolezinho pro Madrid. Não tinha muito dinheiro, tava com uma roupa de frio totalmente errada, comprei uma roupa de frio. Inclusive, foi uma coisa bem interessante. Eu era noivo, né? Alguns tempos atrás, e eu não sou mais noivo, eu não tenho mais aliança. Mas a minha aliança tava na minha carteira, porque toda vez que eu ia no shopping, eu queria vender a minha aliança nos negocinhos de ouro. E aí, eu cheguei lá andando em Madrid, chegou aquele carinha assim, com aquelas blusinhas, compra-se ouro. Ô, meu brother, chega mais, eu acho que aqui no Brasil eu ia vender ela por muito pouco. Aí, eu levei minha aliança e tal, o cara chegou lá ainda, opa, dois vírgula tanto, ela raspou, pingou um liquidozinho, viu que era ouro mesmo. Aí, eu peguei e falei assim, cara, 53 dólares, 53 euros. Aí, eu falei assim, mano, 53 euros? Eu viajei com 200 euros, pra passar quatro semanas, praticamente. Aí, na hora que ela falou, mano, eu botei mais, 25% a mais do dinheiro que eu fiz, louco demais. Peguei o dinheiro, fui numa Primark, mano, 50 euros é dinheiro demais na Primark. Cara, você compra roupa, eu comprei tudo, velho. Comprei minha roupinha de frio e tal, aí eu já fiquei mais esquentadinho, que eu fui com moletomzinho, né. Fui humilde. Não sabia que tava inverno, né. Não esperava que pegasse temperaturas e tudo mais. Fui uma criança humilde, né, viajando e tudo mais. Pra finalizar esse primeiro dia, acabou as 12 horas na Espanha, fui pra Paris, cheguei em Paris, longe pra caramba os negócios, pegar os metrôs e tudo mais. Aí, de Paris, pra ir pro lugar que eu precisava, do aeroporto, você não pega o metrô direto, você tem que pegar, tipo, um trem. É como se fosse um trem. Aí, o bilhete desse negócio é mais caro. E já tava de noite, era tipo, faltava 30 minutos pro trem fechar. Aí, eu fui num dos últimos, mano. Eu tive uma vida muito criminosa nesse dia. Foi um negócio muito louco. Aí, nesses últimos 30 minutos, simplesmente, eu peguei a minha mala, pus o bilhete e na hora que eu fui rodar a catraca, a catraca não rodava. E meu bilhete tinha ido. E eu paguei. Eu paguei os 12 euros da viagem, mas não conseguia. Aí, eu peguei a minha mala, passei. Passou um cidadão de bem do meu lado. Ele pegou a minha mala de 25 quilos, tinha uma baita parede de acrílico ali, vidro, um negócio bem alto. Não tinha como passar direito. Eu nunca consegui empurrar a minha mala direito por cima daquilo. O cara pegou, me ajudou, fez os negócios. E aí, não tinha como eu passar. Meu bilhete não passava. Eu contei a história pra ele, ele acreditou mais ou menos ali. Aí, ficou assim. Eu de um lado, minha mala do outro lado e eu preso sem o bilhete. E não tinha como comprar. Aí, eu peguei e falei assim, cara, vou pular esse negócio aqui, né, mano? É pular catraca. Sou profissional nisso aqui, mano. Tô na França, mas é, pular catraca é nóis aqui, Brasilzão. Aí, eu pulei a catraca, eu vi que tinha uma camerazinha assim em cima. E começou a tocar um alarme, mano. Igual no, tipo, Dead Space, sabe? Quando vinham os zumbizinhos assim pra cima. Aí, começou o trem. Pé, pé, pé. E eu falei, mano, não é comigo. Fica de boa. Pulei, peguei a mala. Não olhei pra trás. Isso aqui, assim, cara. Se chegar alguém, eu segurando um bilhetinho assim. Se chegar alguém, eu peço muita desculpa. Fala que tem um bilhetinho e tal. E foi, foi. Entrei no metrô e ainda pensei assim, cara. Daqui a pouco vai entrar alguém nesse metrô aqui. Vai falar, senhor, foi o senhor que pulou a catraca aqui? Faz favor aqui. Aí, beleza. Fomos, chegamos. Ainda me perdi pra caramba, cara. Nossa, eu desesperei demais. Mano, nesse dia eu já cheguei em Paris falando assim. Ninguém aqui. Cara, eu cheguei era tipo meia noite. A galera falou assim. Paris não é essa brincadeira toda, não. Fica cuidado. Toma cuidado porque tem assalto, tem uns negócios. Não é assalto armado, entendeu? Mas não é uma cidade muito tranquila, assim, sabe? É muito turística. Então, é uma cidade meio violenta, assim, nesses horários de noite. Assim, os comércios tudo fechado, eu andando, não achava o rosto que eu tinha que dormir. Mas, mano, eu me sentia, cara. Eu falava assim, meu, eu que, cara, se for pra ter uma atentada aqui, quem vai causar atentada é eu. Mano, eu sou o cara mais criminoso. A polícia da Espanha me parou. Eu pulei a catraca na França. Tava me sentindo ô criminoso. Falei, cara, partiu fazer uma atentada. E foi assim que começou a minha viagem pra Europa. Foi um negócio meio levemente divertido, tá? Foi interessante, assim. Mas eu pretendo contar pra vocês as outras coisas. Porque nesse primeiro dia eu acho que foi muito punk, foi muita tensão, sabe? Eu tava muito preocupado com todas essas coisas aí nesse trânsito. Viajando sozinho e tal. Deu problema com a polícia. Deu problema na hora de comprar o negócio do trem. Não tinha mais dinheiro pra comprar o negócio. O trem já tinha fechado. Mala pesada, andando. Andando na rua de Paris, eu não sabia onde é que era o rosto. Na terceira pessoa teve a boa vontade de pegar o celular dela com 4G. Falar, ó, meu brother, é aqui, ó. Terceira, esquerda, direita. E eu não cheguei no endereço ainda. Tive que pedir pra outra pessoa aí conversar com elas, assim. Elas não conversam em francês, né? Tipo assim, elas não conversam em inglês. Elas só conversam em francês. E eu não sei francês. Eles estavam ali numa má vontade pra caramba de conversar em inglês. Se você já ouviu falar disso, que o francês tem má vontade de conversar em inglês, isso é verdade, tá? Mas, no fim das contas, ali, ó. Papai que seu ajudou aí. Me ajudou ali com alguém pra achar esse rosto. Nossa, na hora que eu cheguei no rosto eu desacreditei e falei, mano, louco demais, cara. Entrei lá no meu quartinho, tava dividindo um quarto com um cara do Afeganistão. A gente trocou ideia pra caramba. E aí eu botei a cabeça no travesseiro e falei, cara, graças a Deus, acabou. Amanhã tem mais coisa. Amanhã começa a viagem de verdade. E foi basicamente isso o meu primeiro dia. Bom, galera, se vocês querem ver algum tema específico no VEDA, eu tô totalmente disponível pra vocês. Não esqueça de colocar nos comentários desse vídeo o que vocês querem. Eu sei que vocês querem ver minha coleção. Vou tentar mostrar pra vocês coleção de partes aí, de alguns negócios. Se vocês quiserem conhecer alguma coisa que eu faça no meu dia a dia. Se vocês quiserem conhecer qualquer coisa, uma receita nova. Aprendi a fazer crepe lá na França. Eu vou mostrar pra vocês um VEDA do crepe aí. Vai ser louco. Vai ser as panquecas. Panqueca do tio Sam. E aí a gente vai fazendo. Aí vocês vão curtindo. Beleza? Espero que vocês gostem, na verdade. Que o VEDA vai ficar meio que... Esse vlogzinho aqui, né? Não é tanto saindo na rua e tal. É meio parado. Mas é porque eu não vloguei lá. Então a única forma de eu mostrar pra vocês a viagem é eu contando um pouquinho aqui, numa conversa de brother com vocês. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofist dos brothers pra encerrar. Até amanhã, hein? Eu vou me esforçar pra isso aí, hein? Vlogar quase todos os dias de abril. Porque eu perdi os primeiros. Mas vou vlogar todos os dias aí de agora pra frente. Tá bom? Acredita. Confia em mim que vai dar certo. É nóis. Tamo junto. Até amanhã. Valeu demais. Uh! Tchau. Tchau. Tchau.